Então, você está com dificuldade de fazer o Mi aqui na corda Lá, não é isso? Tá? Bom, primeira coisa, primeira coisa, isso aí é uma questão, temos uma questão de afinação. A afinação depende da consciência tonal, da forma da mão e do arco. Então, primeira coisa é saber a nota, tem que saber a nota na mente. Então, por exemplo, Lá, Ti, Dó, Ré, Mi, não é isso? O Si eu chamo de Ti, tá, pessoal? Lá, Ti, Dó, Ré, Mi, Estão comparando, percebe? Percebe, Paulo? Então, a primeira coisa que eu tenho que, na hora que eu vou tocar uma nota no violino, a primeira coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que ter, chama-se consciência tonal. Eu preciso, se eu não sei solfejar, eu tenho que pelo menos cantar. Lá, 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 lá. Esse é o Mi. Então, eu preciso saber cantar, senão eu não afino, tá certo? Senão eu não afino. Então, a primeira coisa é isso, tá certo? A segunda coisa é a forma da mão. Aqui, ó. A segunda coisa é a forma da mão.